Boa noite, Diógenes. Fala, patrão, beleza? Tudo bem? Tudo bom, tudo certo. Boa noite, eu não estava te ouvindo, eu havia conectado, não sabia se você estava aí. Estava chorando já. Estava chorando, não se preocupe. Isso, obrigado. É nóis. Bom pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, bem-vindos a todos aí, a nossa aula do Training of Traders, a 12ª aula do nosso treinamento. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que tomaram um pouco do seu tempo ontem para gravar um vídeo e mandar para a gente, ou mandar algum comentário, mandar algum feedback. Nós recebemos, eu ainda não tive tempo de responder. Ontem, depois da aula ainda, meu filho passou um pouco mal e eu cheguei em casa, eram as 4 horas da manhã, um pouco mais. Aí fomos para o hospital e tudo mais, então eu vi alguma coisa e faz isso aí. De antemão, já antecipadamente, eu agradeço a todos, para quem não estava presente ontem, no final da aula eu pedi um favor a todos vocês, a quem puder, a quem puder, a quem estiver disponível, a quem quiser, de voluntariamente, logicamente não tem nenhuma obrigação com isso, mas de fazer um pequeno vídeo com o seu celular, com uma câmera digital, enfim, como você quiser, fazer um pequeno vídeo e dizer para a gente, para mim e para o Evandro, o que vocês têm achado do Training of Traders. Primeiramente, por que isso é importante? Bom, primeiramente é importante porque nós vamos fazer mais versões desse treinamento gratuito. Esse treinamento gratuito está sendo o primeiro treinamento nesse formato, não sei de nenhum outro treinamento nessa proporção que tenha sido feito no Brasil, então, está sendo muito legal, o feedback está sendo muito legal. E se você tiver um tempo, hoje, grava um vídeo, faz um vídeo pequenininho, 30 segundos, 1 minuto, quanto você achar que deve, falando para a gente o que você achou, o que você está achando, qual é a sua opinião, qual é o seu feedback, a sua impressão, o seu, enfim, entendimento a respeito do Training of Traders. E manda para a gente, se for um vídeo pequeno, pode mandar pelo próprio e-mail e se for um vídeo grande, eu não sei se o Evandro já providenciou aí o que a gente tinha conversado ontem ou não, patrão. Não, Diógenes, hoje eu vou contar umas novidades aí, e aí eu vou colocar todas para vocês. Eu providenciei algumas coisas, vou antecipar, vou mostrar, mas depois eu falo. Maravilha. Tá. Então, é importante para a gente, para a gente saber, em que ponto que nós estamos, o que pode ser melhorado, o que pode ser feito, o que o pessoal tem achado, para entender o que pode ser feito melhor na próxima versão. Igual eu falei ontem, uma próxima versão pode ser um pouco mais aprofundada em conhecimento. O Training of Traders, nós estamos pegando do zero, então a pessoa que não sabe nada do mercado realmente pode aprender, e nós estamos avançando. Numa versão 2.0, nós não precisaremos falar do básico, porque vamos ter todas as gravações desse curso. Então, a pessoa que eventualmente tiver interesse, por fazer o próximo treinamento, o próximo curso, já pode assistir esse e já fica a par da situação. Então, é por isso que é interessante, para nós entendermos qual que tem sido a mensagem, ou a imagem que você tem tido. Enfim, qualquer que seja a sua opinião. Certo? Aqui estão os meus dados, não coloquei aqui, mas já coloco também, o site do Evandro, o estudiofinance.com.br. Evandro, eu já estava esperando que você ia trazer boa notícia para nós, então até preparei um slide só para você. Metaficha. Então, eu falo de logo, agora, já, sim? É, acho que é bom, né? O que você acha? Eu falo agora e vou repetir no final, tá? Porque, o que acontece? Muitas pessoas entram agora e algumas pessoas entram depois, então eu falo agora. Quem for chegando depois, aí no final eu repasso, tá? Maravilha. É Páscoa, né? Então, na verdade, é Páscoa, né? Não sou eu que estou trazendo, né? Bom, vamos lá. Eu já tinha pensado, junto com o Diógenes, de fazer o Training of Traders, não só umas aulas, e sim, um aprendizado mais sodásticos, como falo assim, né? Mas, a gente tem uma dúvida se a gente consegue atingir do outro lado, a todos, se todos conseguem ter a mesma receptividade. Alguns estão a mais tempo, outros estão a menos tempo. E, pelo fato de a gente ter internet, é um fator muito positivo para a gente poder atuar, mas a gente tem que tomar cuidado para que a gente não exagere do outro lado. E, uma das ideias, além do curso, né? Curso passa a estratégia de DAX, passa a estratégia de DAX um pouco mais apimentado, né? Então, eu passo dois modelos, cada um vai no seu entendimento. Diógenes passa o modelo de Day Trade no GBP, dá uma apresentada no que ele faz mais longo em outros pares. Beleza, até aí está tudo bem, é o que é um curso, é o aprendizado. Então, uma das coisas que nós vamos ofertar a todos os participantes é, o Diógenes vai apresentar a estratégia de GBP, e nós vamos dar ferramentas para utilizar na estratégia de GBP. Eu acredito, não sei se eu comentei, ou com algumas pessoas individualmente, então, nós vamos dar, chama-se indicador, mas eu vou além, um script, tá? É um script semi-automático, onde você vai poder executar fielmente as regras que nós vamos estabelecer, tá? Então, vocês todos vão estar recebendo um script para a operação da estratégia de GBP. Nem te contei, né, Diógenes? Eu já desenvolvi MT4 e MT5, tá? Deixei pronto para os dois. E, Diógenes? Opa, isso é novidade para mim, eu não sabia. Eu não achei muito gente contada, é. Isso, então, realmente não é o Forex, é o Fodex, é uma aula Fodex, né? E, então, vocês vão estar disponibilizados a partir de quando o Diógenes terminar a explicação para vocês, tá? Quando ele terminar a explicação da estratégia, aí eu libero o acesso do meu site, eu passo o link para vocês, e vocês vão lá e baixam, tá? Então, tem lá um script, tá? Um chama o indicador, mas ele é mais complexo que o indicador, tá? Ele não é 100% automático, não é um robô. Você toma a decisão, você tem que inserir alguns dados, tá? E aí, nesses dados, ele faz todo o lançamento de ordem, ele coloca a ordem pendente, a partir do momento que entra no mercado, ele já vai lançar gain e loss, e aí você tem já metade do teu emocional eliminado. Metade do teu emocional está trabalhado, tá? Por quê? Porque é 0,1, não tem uma tomada de decisão, você pode, né? Então, essa é uma primeira questão que a gente já pensava em fazer. Nós vamos disponibilizar. Se vocês usarem agora ou usarem mais adiante, se vocês usarem conta real ou conta demo, não tem problema, tá? Podem usar até mais adiante, não tem problema. Isso é um ponto. E o outro ponto que a gente gostaria, e eu fiquei me enrolando, eu fiquei recebendo feedback de vocês, eu fiquei acompanhando vocês, para ver como ia o andamento. Então, nós tínhamos na programação, nós não divulgamos isso, mas, como, ou seja, nós gostaríamos que vocês viessem para o curso, para ter o curso aprendizado do treino, mas não viessem por isso. Então, já filtramos muitas pessoas que poderiam estar presentes só de corpo, sem o objetivo de aprender, e nem não divulgar antes, porque nosso objetivo não era atrair tantas pessoas só por atrair, e sim as pessoas que estão aí para aprender. Não interessava ter 50 mil pessoas só para dizer que tem um número, não. Então, preferível ter menos, mas as pessoas interessadas, né? Então, por isso, e mesmo assim já deu um número bastante grande. Então, eu estava pensando e matutando se eu deveria lançar ou não, e aí hoje de manhã acordei de bom humor, e disse, é, vai, vai, que vai ser legal para as pessoas. Eu estava com muita vontade, quero colocar para vocês, um campeonato de trading. Então, isso não estava divulgado. Eu vou colocar à disposição, estou lançando hoje para vocês, um campeonato de trading, somente para os participantes do curso, somente para vocês. Então, assim, é um campeonato de trading voltado para vocês, tem pessoas que já tem mais tempo, tem pessoas que tem menos tempo, não importa. Conta, vai ser conta demonstrativa, conta real, acho que não é o momento, de repente, no mais avançado, a gente faz um campeonato de conta real. Então, nós vamos fazer conta demonstrativa. Para quê? Qual é o objetivo desse campeonato de trading? que vocês tenham duas semanas de trading, que vocês possam executar a estratégia que nós vamos falar. Vocês provavelmente não vão sair 100% na estratégia, mas são duas semanas de comprometimento, que eu tenho certeza que vocês vão melhorar. Entendeu? Não é obrigatório, cada um que tenha vontade de participar. São contas demonstrativas. E outro objetivo principal, que eu acho que é, que a gente consegue ver, é o quê? Primeiro, a gente vai ter um ranking, então vocês vão poder ver os resultados dos outros. Ou seja, quem foi mais disciplinado, quem foi mais indisciplinado, quem teve resultado, quem não teve resultado. Segundo, para vocês manterem a disciplina. Então, o objetivo desse é para vocês terem disciplina. Por quê? Porque daí vocês vão, no campeonato, a gente tem como eliminar, na conta, depois eu vou explicar, eliminar aquela alavancagem grande e tal. Então, não é para fazer loucura. A gente pensa em que você tem disciplina, que vocês fazem trade dia a dia, ou dois, três trades, que vocês colocam gain loss, que vocês façam gerenciamento. Entendeu? E aí, o que acontece? Por isso que eu não pensei no começo. Por quê? Eu queria pensar, pesquisar, como era a receptividade de vocês perante a gente. Se vocês estavam buscando adrenalina, se estavam buscando só uma aventura, ou se vocês estavam buscando uma formação mesmo. E eu gostei muito da receptividade, porque a maioria das pessoas estão buscando a formação, o aprendizado. Então, por isso que eu dei uma segurada, eu comentei só com uma ou duas pessoas aí, para mim sentir um feedback, porque é uma responsabilidade também. Então, o campeonato, eu vou mandar para vocês, e-mail nesse final de semana. Para fazer o campeonato, vocês vão precisar fazer uma inscrição. Não é todos que vão receber, quem se procura a se inscrever, recebe login e senha e conta lá para se dar. Beleza. E a parte boa é que a gente consegue, do campeonato de trading, a gente acabou conseguindo uma... Consegui não, a gente pensou entre eu e o Jornis, e nós vamos fazer uma premiação, para quem tiver o primeiro lugar. Então, como forma motivação, como forma motivação, a gente vai fazer uma premiação, e aí quem tirar o primeiro lugar, ganha um iPhone 6. É o que a gente pode contribuir no momento. Eita caramba! Até eu fiquei com vontade de fazer o trem agora, mano. Eu nem te falei do trem, né? Mas tudo bem. Não, falou sim, eu já sabia. Eu já sabia, né? Então, assim, essa é a ideia, tá? Então, assim, não é aberto ao público em geral, somente quem fez o cadastro, está conosco aqui. Então, todos que fizeram cadastro no site do Trading of Traders, eu vou passar para vocês todo um e-mail com as regras, com a premiação, com data de início, com data final, tá? A alavancagem é igual para todos, então, se alguém pensar em fazer algo diferente, não vai conseguir, tá? E o saldo, o saldo de conta, eu ainda não decidi, eu vou lá, não decidi entre hoje e amanhã, mas eu vou colocar um saldo no máximo, no máximo, eu acredito, de 5 mil dólares, tá? Conta baixa, para ficar mais próximo da nossa realidade, porque é muito fácil fazer um campeonato de 100, 200 mil dólares e impressionar pelo resultado, né? Então, por que 5 mil dólares? Porque tanto, se a pessoa for indisciplinada, ela pode vir a quebrar, perder muito, né? Se tiver 100 mil dólares, de repente, eu abaixo a alavancagem e não consegue, não faz muito efeito, né? Então, vai ser uma conta com valor relativamente baixo, tá? Onde cria disciplina, tá? Então, eu acho que é para aprendizado, pessoal. Se vocês gostaram de 7 milhões, 8 milhões, 9 milhões, né? O que que vocês acham? Vocês participariam? Vocês estariam dispostos? Pois não sabe, né? Eu vou mandar. Então, vai ter um ranking online, tá? Você coloca teu nome, coloca um nickname lá, o objetivo não é expor as pessoas, o objetivo é aprendizado, entendeu? Porque o que que acontece? Às vezes você está com meia hora por dia para fazer um trade, tá? E outra pessoa está o dia inteiro. Então, cada um tem a sua realidade e a gente começa a ver os resultados diferentes. Mas se você viu que uma pessoa começou no mesmo dia, com o mesmo saldo, e ela teve um resultado positivo X, é uma ativação para você, para você, para você buscar a sua melhor, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Não precisa ter, foi lançado agora para todos verbalmente, verbalmente, e aí eu vou lançar, vou mandar um e-mail para vocês, tá? Vocês vão fazer o cadastro tudo no site do Estúdio Finance, vocês vão receber os e-mails e os links, o link do ranking também vai estar lá, tá? Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia que vocês colocaram. Olha só, o pessoal está sugerindo ali até mil dólares, dois mil dólares. poxa, se vocês fazem a sugestão, estou dentro, entendeu? Estou dentro. Se a grande maioria está trabalhando nessa faixa, entendeu? 300 dólares, mil dólares, está dentro, está dentro, perfeito. Perfeito. Gostei, gostei da opinião de vocês. O pessoal está pedindo, vai contar o valor ou ponto? Vai contar o saldo, o saldo na conta, tá? Vai iniciar com o valor X, no dia tal, tal hora, quem terminar, terminar com o saldo maior, vai ser apurado o dia a dia, né? E, é, o pessoal falou, ah, obrigado, iPhone e tal. Cara, o prêmio é consequência, entendeu? Eu acredito que, que, eu não sei se o Breno está participando, o Breno não está, não sei se ele está participando aí, Breno, se tu está participando aí, tu escreve ali, Breno, Minas aí, né? O Breno, ano passado, participou de um campeonato, né? E eu comecei a dar um feedbackzinho aí pra ele, e ele ganhou um notebook, tirou o segundo lugar, né? Então, então foi extremamente motivador pra ele continuar, não sei se ele está ouvindo, mas enfim, né? Então, o ano passado, né? Foi legal. Tá, galera? Então, está lançado, nós vamos dar o script pra vocês, pra facilitar, tá? E depois a gente vai dar o campeonato também, tá? Pode usar o script no campeonato, se vocês acharem legal, pode usar depois, se vocês não estiverem na hora de que estiverem tradando, e vocês quiserem mais adiante, campeonato de training of traders, na semana que vem, tem mais uma semana estendida, tá? Então, não é porque terminou o campeonato, que se vocês não pegaram o script, que tem que sair correndo, não, a gente está à disposição no Skype aí, a gente vai ser amigo, a gente está um ano, dois, a gente vai sempre batendo o papo. Então, se vocês não pegarem agora, faltou uma aula, tem gente, por isso que é uma responsabilidade, tem gente que vai assistir isso no domingo, de repente, essa aula, você vai ficar sabendo do campeonato do domingo, entendeu? E aí, outra pergunta, qualquer ativo? Não, eu vou limitar os ativos, tá? Eu vou limitar os ativos, e tem regras de campeonato? Tem, tem regras de início, de término, né, que é por pontos, não é, se é por campeonato, né? Essa, quantos dias vai durar? Todos os dados, eu vou lançar no campeonato, tá? E o que vale para um, vale para todos, tá? Legal, tá? O pessoal estava falando, ah, eu prefiro mil dólares em crédito, para operar em conta. Então, nós pensamos nisso, mas aí nós íamos ter que vincular, quando a gente dá um prêmio em dinheiro na conta, a gente ia ter que vincular mais, mais questões legais, e gente, a gente está fazendo meio, mais em curação mesmo. É mais burocrático, na verdade, né? É, então a gente está fazendo meio, meio por nós, né? Então, tanto o Diário Fuxino Online, Estúdio Finanças, junto com a E-Trade, a gente está fazendo. Então, então, nesse sentido, vai em conta demo, né? e a premiação fica mais um prêmio físico mesmo, tá? E nós pensamos, porque em termos educacionais, de aprendizado motivador, mil dólares na conta super é legal. Mas aí, em termos burocráticos, legais, ficou melhor assim, tá? Como a gente vai mandar, como a gente vai mandar o prêmio, se é pessoa do Brasil, se é pessoa do Portugal, esses dados todos aí, a gente vai, a gente vai estar falando, tá? Legal. Possivelmente, possivelmente, tá? Serão dois pares de moedas, e dois índices, tá? Para operar. E daí, começa a equilibrar, começa a equilibrar, beleza? Vocês podem usar qualquer estratégia, tá? O pessoal está pedindo se está na sua estratégia, não, pode usar qualquer estratégia, tá? Então, então, você pode usar qualquer estratégia. Beleza? Legal. Recebi bastante feedback de vocês, tá? Eu não vou falar todos, uns falando quanto é mil, dois mil, cinco mil, né? Pede se tem limite de lotes, não tem? Sim, vai ser, vai ser, o que mais importa, se tem limite ou não tem, é que vai ser igual para todos. Entendeu? Então, o que acontece? Se tu usar o lote máximo ou não, todo mundo pode usar aquele mesmo lote máximo, então, é um campeonato que fica justo, tá? Fica, fica legal. Diógenes, tirei 15 minutos da tua aula, você pode falar e depois no final eu volto, pode ser? Pode ser? Que horas não respondeu, né? Eu vou tirando mais algumas dúvidas aqui. Uma das pessoas Colocaram um notebook Em vez de um iPhone Beleza Que é mais útil para a pessoa fazer trading Posso pensar nisso Posso fazer a troca sim Posso colocar De repente eu coloco nas regras lá Que a pessoa pode escolher Um iPhone ou um notebook É um dos prêmios que eu posso colocar A gente sempre fala em telefone Porque nunca Nunca se perde Sempre vai ser usado Então Eu queria entrar no campeonato Eu queria um iPhone 6 Mas aí não posso Mas está tudo certo Eu vou ficar muito feliz Em ver Em ver vocês aí Pensa a pessoa que está operando aí Pessoa que está operando Daqui a alguns anos Olhar para trás E lembrar assim Lembra Lembra aquele campeonato Que eu comecei Nossa Se eu fosse fazer hoje Eu tenho certeza que pense assim Poxa Eu fui naquele campeonato Hoje se eu estiver assim É a história da pessoa Entendeu? É a história da pessoa E vai ficando Vai ficando assim Legal O pessoal está dando bastante feedback Bastante feedback Eu vou contar para vocês Que é um desafio É um desafio para a gente Não está um campeonato Mas assim Eu sei que vocês são todos parceiros E São todos parceiros E vai ser bom Vai ser legal Então esse campeonato Ele não é público Esse campeonato Não está anunciado Em lugar nenhum O objetivo não é Trazer milhares de pessoas lá Sem fundamento E ficam postando Um monte de coisa E asneira na internet Entendeu? O objetivo disso é É Uma concentração Entendeu? Uma concentração Todo mundo tem A mesma ideia O mesmo foco E trazendo resultados Ou positivos Ou negativos Se as pessoas ficarem negativos Não tem problema Entendeu? É o start É o início Tem umas pessoas Que vão estar aprendendo A mandar ordem Para frente e para trás Tem algumas pessoas Que já vão estar com 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 Um pouco mais avançado E aí já vão poder treinar mais Entendeu? E depois Se vocês Puderem A gente vai ver Se a gente faz uma entrega Pelo correio Se for do Brasil Se for fora Tem algumas pessoas Participando de fora Eu faço pouco Eu tenho certeza Que a grande maioria De vocês Fazem muito mais resultado Que eu Porque eu me contento Com pouco Não é que eu me contento Com pouco É que eu busco Na conta principal Eu sou bem conservador Então Você nunca vai Ouvir de mim Em um capital principal Um capital Principal Que é aquele Que a gente tem Que ter o cuidado Você nunca vai Deve loucura Não Agora Nas continhas Menores Para a gente Dar uma apimentada Daí eu entraria Para o campeonato Mais apimentado Legal Diógenes Está por aí Uma pergunta O pessoal pede O campeonato Será em qual A plataforma MetaTrader 4 MetaTrader 4 MetaTrader 4 Por uma simples Questão De A mensuração A mensuração Dos dados Que daí Já linka Com o site E fica automático Todo final de dia Atualiza Ou a cada hora Não sei direito É pelo fato É um plugin Do MetaTrader 4 Legal Portugal Portugal está aí Portugal, Japão Bélgica Eu sei que tem O pessoal Eu acho que tem Do Paraguai Ou do Paraguai Tem pessoas Do Portugal Espanha Eu acho que tem Bélgica Japão Não me lembro Mais alguns Outros países Ah, o Canadá Tinha o Lauro Eu acho que estava participando Tinha bastante pessoas Aí Depois Depois as pessoas Podem fazer um agradecimento Um vídeo Alguma coisa Não sei o que menos O importante é Tá Pessoal que tem Só o MetaTrader 5 Fica preocupado Fica tranquilo Vocês vão receber Um e-mail O e-mail Vem da Estúdio Finanças No site Vocês vão receber Um e-mail Vocês vão receber Um cadastro O cadastro É nome Nome e-mail E o E aí Coloca Pris tem que fazer um cadastro Para colocar o nickname Se vocês querem Colocar o nickname Para preservar o nome Para não aparecer o nome E aí Vocês vão receber E aí tem todas as regras Tá Link para acompanhar o ranking Link para vocês Quem não tem plataforma Para baixar Até porque todas as plataformas Vão estar com saldo igual E alavancagem igual E início igual Beleza Falei demais Jognes Gostei Fala patrão Parabéns Falei bastante No final eu volto Atender o Luxemburgo Também E outra coisa Algo Você tem em mente Você tem em mente Que esse Training of Traders É um projeto piloto Meu e do Jognes Tá dando certo Que a gente vai fazer Dois por ano Eu acho Um no primeiro semestre E um no segundo semestre Que daí é um comprometimento Que a gente consegue Atingir a massa Pelo que a gente viu A massa Para nós Não é todo o Brasil A massa É uma quantidade maior De pessoas interessadas Com o mesmo objetivo Entendeu? Exato Geralmente você atende Um, dois, três pessoas Jognes Vai lá Pode iniciar o curso Fique bem à vontade Eu me retiro Por cinco minutos Só para você saber Vou tomar um chá Vou pegar uma água E aí Eu estou te acompanhando Tá bom? Beleza Maravilha Valeu O pessoal está pedindo Quanto tempo vai durar O campeonato Provavelmente duas semanas Na próxima semana E na semana Que a gente vai ficar ao vivo Cinco dias Duas semanas Tá bom? Isso É isso aí Boa aula Boa aula Beleza Valeu Bom pessoal Então Primeiro lugar É Muito boa aí A ideia Acredito que É muito válido A ideia do Evandro De trazer A ideia na verdade Do Training of Traders Falando a verdade Dando o crédito Para quem merece A ideia do Training of Traders Foi Do Evandro Que nasceu lá Em Em novembro Lá no No CBT online E ele que teve a ideia De organizar Então Realmente está sendo Uma experiência Muito, muito legal Muito útil Muito prazerosa E tem Enfim Tem dado certo O feedback Tem sido muito bom E eu só tenho A agradecer por isso Bom Vamos começar então Hoje Eu quero falar De alguns Pontos Não sei se eu vou Conseguir falar De todos Talvez não Porque é tudo Assunto meio Um pouco mais Complexo Mas Hoje eu quero Falar desses fatores Certo Desses pontos Acredito que Tudo isso aqui São pontos Interessantes Ou Primordiais E fundamentais Para nós entendermos Para nós chegarmos Até aqui Embaixo Na Fibonacci No IM5 Confluência de fatores Quero mostrar O meu sistema Das médias móveis Como que eu Particularmente Utilizo O sistema Das médias móveis Já tenho explicado Na internet Mas Eu vou explicar De novo Para quem não Viu O sistema Da EMA10 Que é um Sistema de scalp De day trade Também muito interessante Para seguir tendência E Fibonacci In5 Certo Se não conseguir Pelo menos Pelo menos Um Nós vamos aviar Bastante Primeiramente Confluência de fatores Bom Vamos definir O que é Confluência de fatores Primeira coisa Vamos definir O que eu Entendo Como sendo Confluência de fatores Deixa eu escrever aqui Confluência de fatores É quando Dois Ou mais Elementos Da análise Técnica Ou não somente De análise Técnica Acontecem No mesmo Lugar E no mesmo Opa Fiz errado É Quando dois Ou mais Elementos Acontecem No mesmo Lugar No mesmo Tempo E apontam E apontam E apontam Na mesma Direção Ok Então Gostaria Essa concordância Essa concordância Essa aula Da concordância Confluência de fatores Não tem como A gente fazer Se não for no gráfico Precisa de estar Com o metatrader aberto Olhando Para os gráficos Ok Então Primeiramente Eu gostaria que você Pensasse Agora Em tudo Que você conhece Dentro do mercado Todo O seu conhecimento Tudo Que você sabe Conhece Uma série De elementos Suporte Resistência Merda móvel E etc Quando você junta E você tem mais Uma concluência De fatores É basicamente Quando você junta E você tem mais De um Elemento Acontecendo No mesmo lugar Acontecendo Na mesma hora No mesmo momento Então Você tem uma média Que aponta para cima E o preço bateu No ponto de suporte Você tem Vários elementos Que apontam Que mostram Na mesma direção E que portanto Eles se fortalecem Entre si Ok Deixa eu só pegar aqui Isso aqui é um template Que eu usei Há um bom tempo atrás Esse template O que ele mostra Na verdade Ele mostra Muitas coisas Mostra várias coisas E pouca coisa Às vezes Não fica muito claro Mas enfim Esse aqui é um outro template Que eu usei também Durante um bom tempo O que eu vou mostrar Nesse template Por que eu vou mostrar Primeiramente Com indicadores Primeiramente Com indicadores Basicamente Porque o indicador É mais fácil De nós Visualizarmos Ok A concluência De fatores E quando Está acontecendo Os possíveis sinais Você pode ver Que nós temos aqui Essa média Azul É a média De 200 períodos Essa média Amarela É uma média De 62 períodos A média Vermelha É uma média De 5 Dez E a média Branca É a média De 5 Ok Então basicamente O que mostra Para a gente É uma situação De tendência Quando nós temos As três As quatro As duas médias Aqui A de 200 E a de 62 Apontando para baixo Isso significa Para nós Que nós temos Uma tendência De queda A setinha A única coisa Que ela mostra É o cruzamento Das duas médias De 5 E de 10 É um sisteminha Simples Às vezes Dá muito certo Às vezes Não dá tão certo Mas enfim Assim como Qualquer sistema Quando existe Uma tendência Estabelecida No mercado Nós podemos Procurar Por possíveis Oportunidades Nessa direção Dessa tendência Ok E a concluência De fatores Nós também temos Aqui alguns indicadores Nós temos RSI Estocástico E MACD E também temos O pivot points Ou os pontos de pivô Que tendem a funcionar Como zona de suporte E resistência Eu quero que você Dê uma olhada Nesse momento Nesse ponto Aqui Repare que Esse aqui É esse ponto verde Esse aqui É dia 22 de março Esse ponto verde Essa linha verde Que está marcando aqui Essa linha verde É o R3 Aqui nós temos R1 Aqui nós temos R2 E aqui nós temos R3 R3 não Tudo errado Falei errado Desculpa S S1 Tem um Webinário Que eu fiz Sobre pivot point Quem tiver interesse Depois Só me mandar E-mail Que eu encaminho Para vocês Certo S3 É o terceiro nível De suporte Dos pontos de pivô Quando o mercado Chega no S3 Significa que o mercado Está muito cansado De cair Ou caiu muito É um dia de alta Volatilidade E portanto A partir daqui Pode gerar Para a gente Oportunidades De comprar Certo Suporte 1 É o primeiro Suporte 2 Suporte 3 Ok Se nós juntarmos O suporte 3 Que é essa linha verde Que naturalmente Funciona como uma zona De suporte Além disso Nós adicionamos As médias De 5 e de 10 Que aparece aqui Não sei se está muito claro Aqui Vermelha E branca O mercado Tocou No S3 Ponto de suporte E a partir daqui A média branca Cruzou a média vermelha De baixo para cima Isso logicamente Nós temos Aqui nós já temos Uma certa confluência De fatores Mostrando para a gente Que A união do ponto De suporte Do S3 Com o cruzamento Da média móvel De baixo para cima Já é um sinal Ou seja O cruzamento Da média móvel Das duas médias móveis Sozinho O cruzamento Já é algo poderoso E já é algo Que muita gente Utiliza como Um critério Para a entrada Em um trading Ok Muito bem Se nós Além disso Nós adicionarmos O S3 Ou o ponto De suporte 3 Do pivot point Nós temos Que os dois Elementos Estão se fortalecendo Entre si Portanto O cruzamento Da média móvel Tem um certo Poder de atuação E O suporte 3 Tem um certo Poder de atuação Quando esses dois Elementos Acontecem juntos No mesmo lugar No mesmo tempo Ou seja Na mesma hora E apontam Na mesma direção Que é a definição básica Da confluência de fatores Então Pode sinalizar Para a gente Oportunidades De compra E além disso Nós temos Mais alguns elementos Nós temos Por exemplo O RSI Que estava em uma zona De sobrevenda Quando tocou E saiu da zona De sobrevenda E passou A ser positivo Nesse ponto Então Vou colocar aqui Uma linha Horizontal Aí Assim ficou Muito Assim ficou Melhor Portanto Veja bem Que nesse mesmo Nesse exato ponto Olha só O mercado tocou No ponto de suporte Quando se eu subir A média branca Cruzou com a média Vermelha De baixo para cima Sinalizando possível Oportunidade de compra O preço tocou No S3 E a partir daqui Cruzou a média O RSI Saiu da zona Negativa Da zona De sobrevenda E passou Para acima De 50 Portanto Mostrando Para a gente Que antes Ele estava Sobrevendido E agora Iniciou Uma possível Tendência de alta O estocástico Estava negativo Também Subiu E passou Para o lado De cima Dos 50% Ou dos 50 Não é 50% Dos 50 aqui Ok E o RSI As médias Se cruzaram No RSI Não Desculpa O MACD As médias Se cruzaram Começando a apontar Para cima Nesse exato momento Nós temos então Vamos escrever Consulência De fatores Nós temos Primeiro S3 Que é o suporte Nós temos Cruzamento Das emas Ou Ema de 5 e 10 Nós temos R RSI Nós temos Estocástico E nós temos O MACD Todos eles Apontam Todos eles apontam Todos eles apontam Na mesma direção Estão acontecendo No mesmo tempo E eles estão Fortalecendo Um ao outro Entre si S3 Ponto de suporte Ema de 5 e 10 Está aqui RSI Está aqui Acima de 50 Saiu do negativo Abaixo de 30 E foi para cima De 50 O MACD Saiu de baixo De 20 E foi para cima De 50 MACD não Isso aqui é estocástico E esse aqui É o MACD As médias cruzaram Inclusive o histograma Aqui passou De negativo Para positivo Nesse exato momento O que nós temos É uma confluência De fatores Certo? Essa confluência De fatores Sinaliza Mostra para a gente Que nós temos Uma potencial Oportunidade De compra E esse exemplo Aqui é perfeito Porque ele não deu certo Ok? Se ele tivesse Dado certo Esse Esse Exemplo Teria ficado Legal Poxa Então agora É só achar A confluência De fatores Mas Pessoal Desculpe Minha garganta Está bem ruim Mas como não deu certo Então nós podemos ver Podemos entender Que a confluência De fatores Por si só Apesar de termos Muitos elementos Que apontam Na mesma direção Não necessariamente Ela é garantia De que uma operação Vai dar certo O mercado subiu Vou apagar tudo aqui E Aqui foi uma entrada Um cruzamento Da média De 5 e 10 Lindo Stop loss De 36 pips O mercado chegou A ficar Em 14 Pouco menos Uns 13 pips Positivo Depois ele caiu Lateralizou E depois Teria dado stop loss Ok? Poxa Mas então De que adianta Tudo isso Que você falou? Bom O ponto mais importante Da confluência De fatores É algo Que muita gente Não entende É Isso aqui é fundamental Se chama Contexto Esse é o ponto Mais importante Da confluência De fatores Então Confluência De fatores Por si só O que que é? É quando dois Ou mais elementos Acontecem juntos Se fortalecem Entre si No mesmo tempo E apontam Na mesma direção Como aqui S3 mostrando Compras Médias Mostrando Compras RSI Mostrando Compras Estocástico Mostrando Compras MACD Mostrando Compras Ok? Cinco Elementos Apontando Mostrando Compras Isso aqui É confluência De fatores Ponto Certo? Mas O elemento Mais importante Da confluência De fatores Não é exatamente A confluência Mas sim O contexto Onde essa Confluência Acontece É extremamente Importante É fundamental Que você Saiba Onde está acontecendo Essa confluência De fatores Ok? Uma confluência De fatores Que acontece Perdido No meio Do nada Em um lugar Qualquer Que seja Não faz sentido Não é interessante Por quê? É importante Que exista Um histórico Dentro do preço E esse histórico É exatamente O que faz A diferença E que dá O toque Final Na confluência De fatores Caso isso Não exista Caso não tenha Esse histórico Esse contexto Fica um pouco Mais complicado Ok? Nós Enfim Estaremos A mercê Do mercado Em grande parte Podemos procurar Outros elementos? Podemos procurar Um outro Fator Que deu certo Agora? Vamos procurar A média De 62 Períodos Eu coloquei A média De 62 Em dourado Porque ela faz Referência Ao 61.8 Da Fibonacci Ok? Essa média Amarela Aqui Ela é Uma média Que faz Referência Ao 62.8 62 Bom E essa média Assim como Qualquer média Móvel Em qualquer Período Dentro Dos seus Parâmetros Essa média Ela tende A funcionar Como zona De suporte E resistência Ou seja Se o mercado Está por baixo Quando ele volta Para a média Como ele voltou Aqui A média Tende a funcionar Como uma zona De resistência Segura o preço E o mercado Começa a cair A partir desse ponto Certo? O cruzamento De médias Móveis Esse também é outro conceito Que eu falei É basicamente Quando nós temos Uma média rápida Que cruza Uma média lenta Esse cruzamento Esse ponto de cruzamento Mostra para a gente Uma possível oportunidade De entrar Três médias móveis Eu falo de média Porque eu sempre 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 gostei Das médias De médias móveis Certo? A média de 62 Mostra para a gente o que? Direção Então Se você Gosta de média Sugiro para você Dar uma olhada Na média de 62 Ou a média de 50 Essas duas médias Funcionam muito bem Mostra para a gente A direção Ou seja Se o preço Está por baixo Da média Significa que existe Uma tendência De queda Estabelecida Acontecendo E Bom É isso aí Quando acontece Um cruzamento De média móvel O mercado Retraiu para a média De 62 A média O preço Tocou na média De 62 E cruzou para baixo Existe uma potencialidade Uma potencial Oportunidade de compra Se eu tirar Esse indicador Daqui É tanto indicador Que eu usava Nesse Na verdade Nem está aqui Deixa eu só tirar O Se Aí Agora ficou melhor Bom Então Quando nós temos Essa situação Aqui nós já temos Uma confluência de fatores Também Você perceba que Aqui embaixo Foi uma confluência de fatores Porque existia Cinco elementos Que apontavam Para a possível compra Aqui em cima Também é uma confluência De fatores Eu vou mostrar para vocês Por que Primeiro elemento Da confluência de fatores Que nós temos É a média De 62 Certo A média de 62 Com suporte Resistência dinâmica O mercado voltou Para a média Tocou na média E a partir daí Começou a cair Segundo elemento Que nós temos Nós temos A EMA EMA De 5 e 10 Que é o cruzamento Das duas EMA de 5 e 10 Certo? Dois elementos Terceiro elemento Nós temos O RSI Que nesse ponto Estava acima De 50 E cruzou Para o lado De baixo De 50 Não vou me Aprofundar Muito Em RSI Estou apenas Mostrando Esse Esse cenário Para vocês Para exemplificar Mas eu não Utilizo mais Esse template Hoje Então nós temos Então nós temos Também RSI Que basicamente Mostra para a gente A direção Da tendência Nesse ponto Nós temos O estocástico Que estava Sobrecomprado E começou a cair Saiu da zona Sobrecompra Cruzou para o lado De baixo De 50 Então nós temos Aqui o estocástico Nós temos Também o MACD Que o histograma dele Essas barrinhas verdes Estavam positivas Passaram Para a zona negativa E as médias Do MACD Se cruzaram Assim como a média De 5 Aqui Aqui E aqui Então nós temos O MACD Se você reparar Também temos Mais um Que é o ponto De pivot Esse pivot point Esse aqui é o S2 Tá Foi rompido Nesse ponto O mercado voltou Retestou Igual o Evandro falou Não sei se foi ontem Ou antes de ontem Um ponto de suporte Uma vez rompido Transforma-se Em uma zona De resistência Certo O mercado rompeu Esse ponto Que foi suporte Ou potencial suporte Aqui virou resistência O mercado voltou Bateu Aqui também Virou resistência Portanto nós podemos Colocar mais um elemento Aqui na nossa confluência Como sendo O S2 Dos pontos de pivot Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aí você fala Ah, mas então Tá explicado É por isso que deu certo Porque essa confluência Tem 6 elementos Enquanto que a outra Tinha só 5 Não Não é por isso Por que que essa Operação Essa confluência Deu certo E essa aqui Não deu certo Por causa do contexto Qual é o contexto Qual é o todo Porque quando nós olhamos Quando nós pensamos Na confluência de fatores Nós estamos pensando Nós estamos pensando em um ponto Exato Do gráfico Certo Eu estou olhando Nesse ponto aqui Aqui ó O RSI Passou para cima O Estocar Passou para cima O MECD cruzou as médias A média de 5 A de 10 cruzaram O preço Focou no S3 Maravilha Lindo Ok Mas quando eu penso Em contexto Eu penso no todo Do mercado E se eu olho no todo Do mercado O que nós temos Tendência de queda Bem estabelecida A média De 200 Por cima Do preço A média De 50% Do preço Indicando Tendência de queda Agora Por que razão Eu deveria pensar Em comprar Aqui Sendo que A tendência Predominantemente De queda O ideal Seria pensar Em oportunidades De venda Por que? Por causa Que existe Uma direção Pré-determinada O mercado Está caindo Eu não quero Comprar aqui embaixo Ok Exatamente isso Que é o contexto Quando nós pensamos O contexto Dessa forma Então nós conseguimos Entender Que na verdade Essa oportunidade Foi uma oportunidade Legítima Por que? Porque nós tivemos A confluência De fatores Mais O contexto Certo? Quando nós Somamos O contexto Mais a confluência De fatores Nós temos Aí O cenário Ideal Para Nós Pegarmos Uma possível Oportunidade De compra De venda Faz sentido Isso pessoal Que eu estou Falando O contexto Não é somente A tendência Mas o contexto É onde Está acontecendo Aquela oportunidade Imaginemos Por exemplo Não sei se é o caso Não sei se é o caso E também Não vou Aprofundar Nisso agora Mas apenas Para você entender A tendência Faz parte Do contexto Mas o contexto Também inclui Nós olharmos Em algum Período Maior Para ver Se por aqui Não existe Uma zona De suporte Em um período Maior Por exemplo Isso também Faz parte Do contexto Imaginemos Que eu identifico Aqui Uma confluência De fatores Tem a tendência De De queda Portanto É só Entrar vendido Ok Mas eu não vi Que lá no gráfico De 4 horas Existe um suporte Que passa exatamente Por esse ponto Aqui Pergunta Eu quero vender Contra suporte De forma alguma Essa tendência De queda No gráfico De 4 horas H4 Faz parte Do contexto Sim Está fácil De visualizar Está visível Aqui Não Totalmente Não Por isso Que eu Hoje Eu faço uma análise Envolvendo Todos os períodos Porque o contexto Para mim É um dos elementos Mais importantes De todos Se você tiver Alguns poucos Conhecimentos A respeito De análise Mas você entender O que é o contexto Ou seja Analisar Onde está acontecendo A oportunidade Tem uma tendência De queda Tem Mas também tem Um ponto de suporte Muito claro Ok Então Presta atenção Se você entender O contexto Você entender A confluência De fatores Dentro Desse contexto Você Entender De gerenciamento De risco Eu me atrevo A dizer Que Aplicando O que você sabe É muito difícil Você quebrar uma conta Muito difícil Mesmo Certo Se nós desenharmos Isso Como que ficaria Bom O contexto Seria isso aqui Esse aqui É o universo Do contexto Deixa eu pegar um Aqui Vai ficar melhor Para desenhar O contexto Seria esse Círculo Azul Certo O contexto É o universo Todo de possibilidades Dentro do contexto Eu vou analisar A situação do mercado A direção do mercado A tendência do mercado E o ponto de suporte Contrário E etc A confluência de fatores É um Desses elementos Aqui dentro A confluência de fatores Deve estar Em concordância Com o contexto Geral Se o mercado Como todo Está caindo Eu tenho a confluência De fatores De compra Não me interessa Portanto O que realmente Determina É isso aqui Que é o contexto Ok Vamos mais além Se o mercado Está caindo No gráfico De uma hora Vou desenhar aqui H1 Mas No gráfico Diário Por exemplo Tem um ponto De suporte Aqui embaixo Olha só O preço Está caindo Em H1 No gráfico Diário Tem um suporte Aqui embaixo E eu tenho Uma confluência De fatores De compra E aí O que que eu passo Nesse caso Jogo tudo Para cima Se está correndo Nesse caso Se existe Uma tendência De queda No gráfico De uma hora E existe Um ponto De suporte No gráfico Diário E o mercado Mostra Uma confluência De fatores Que mostra Para a oportunidade De compra A partir do toque Nesse ponto De suporte No gráfico Diário O que acontece Bom Eu vou procurar Essa confluência De fatores Sim É uma confluência Interessante Para pensar Em possível compra Ah Mas e a tendência De queda Aí Aí tem outro conceito Certo Esperamos Que a tendência De queda Deixe De existir Quando ela Deixar De existir Então a confluência De fatores É uma situação Perfeita Para mim Por que? A tendência Era no gráfico De uma hora Mas o contexto Mostra para mim Um ponto de suporte No gráfico Diário E com o suporte Nós queremos Comprar no suporte Portanto se existe Uma confluência De fatores No suporte Do gráfico Diário É algo Bastante Interessante Algo Que realmente Faz sentido Nós negociarmos Dentro Desses Três itens Contexto Confluência De fatores Confluência De fatores E gerenciamento De risco Mantendo o risco Sob controle Fazendo aquilo Aquelas continhas Que eu mostrei Para vocês Naquele dia Bom Aqui nós temos Uma operação De alta probabilidade Por isso que é tão importante Para mim Analisar Sempre possíveis Oportunidades Certo? Se o contexto Não é possível Passível De ser identificável Bom Aí Já é outra situação Temos por exemplo Deixa eu ver isso aqui Temos uma tendência Olha que coisa linda Uma tendência De alta No gráfico De 30 minutos E temos uma tendência De queda No gráfico De 4 horas E aí O que vocês fazem? Tanto um Quanto o outro Tanto a tendência De queda No gráfico De 4 horas Que dá para a gente ver aqui A linha de tendência Deixa eu marcar A linha de tendência De queda Passa por aqui É uma linha De tendência De queda Válida No gráfico De 4 horas No gráfico De 30 minutos Também Tem uma tendência E aí? Qual lado Vai vencer? O que nós fazemos Para isso? Nós analisamos O contexto Onde está acontecendo Isso aqui? Qual é o contexto? Bom Vamos ver Todos os períodos Para a gente ter uma ideia Se nós olharmos Por exemplo Aqui no gráfico diário Tem esse ponto De suporte aqui Bastante relevante Que o mercado Tocou nesse ponto De suporte Deu E respeitou E começou a subir Bom Podemos pensar Que talvez A tendência De M30 Esteja mais adequada Dentro do contexto De suporte Aqui foi um ponto De suporte Aqui foi um ponto De suporte E aqui foi suporte Aqui foi suporte Novamente O mercado rompeu E a partir daquele Começou a subir Pode ser que ele Retoma A tendência de alta No I5 Pode ser Mas é importante Nós entendermos O contexto No gráfico semanal Bom O mercado caiu bastante Inverteu a tendência De alta Chegou até próximo Do ponto de suporte Já caiu bastante Dentro desse contexto Aqui Que o mercado caiu Deixa eu ver 2.400 pips Com pouquíssima retração Bom Tem mais chance De alta O mercado Fazer uma correção Começar a subir Do que de queda Portanto Apesar de termos Uma tendência De queda No gráfico De 4 horas Eu priorizaria A tendência De alta No gráfico De 30 minutos Por causa Que o contexto Para alta É muito mais Provável Do que o contexto Para queda Está claro isso Pessoal Muito bom Jorge Muito bom Deixo de pedir Te falar Eu vou te pedir Eu acho Para dar uma Pausada Tanto na gravação Que você está fazendo Quanto na tela Porque o delay Já está começando A ficar um pouco Longo Não para a tua fala Mas Por a gente Estar tratando Com o gráfico Isso daí sim É importante Então no gráfico Se fosse apenas Algum contexto Se tu queres Encerrar a tela Eu falo Algumas coisas Eu já pausei A gravação Aqui Já Já fechei a tela Pode falar Enquanto isso Eu vou tomar uma aguinha Tomar uma aguinha Isso faz bem Pessoal O pessoal Sugeriu A gente fazer Um intervalo Sempre de 15 minutos Recebi a sugestão Tá Tem um caderno Cheio de anotações Aí A gente vai pensando E melhorando Tá Então As sugestões Vão sendo bem vindas Desde o som Plataforma Gravação A gente A gente vai mudar Vai fazer bastante coisa No próximo Tá Tá Então Essa é a situação É muito bacana Essa visão Da amplitude maior Que o Diogenes Fala Na ponta do lápis Na hora de tradar A gente tá sozinho E aí Até chegar Uma definição A gente tem Um grau de certeza Muito alto É o que faz A gente não ter sucesso Às vezes A gente demorar No trade Nesse sentido Mas Tu vê que vai melhorando A pessoa Quanto mais fala A pessoa Quanto mais mexe Quanto mais está presente Mais fica familiarizada Então é isso De jeito Horas de gráfico Como o pessoal fala Dizem que Para cada profissional De sua área Tu tem que ter 10 mil horas De voo 10 mil horas Em cima de treinamentos Se tu é profissional Do tênis Se tu é profissional De pilotagem Se tu é profissional De voo Enfim São 10 mil horas Cara A gente tem muito mais Horas E E é isso Que a gente precisa Que vocês Sobrando Que 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 vocês vão pegando Sempre o gerenciamento Que vocês vão pegando Um jeito de De treinar Entendeu A visualização Do gráfico Isso é fundamental Deixa eu ver Se tem algumas perguntas Aí A retração Do período de H4 Pode ser No imposto de 30 Logo O jogging Já esclarece Bem tranquilo Legal Legal Perfeito Tá Tem que se sentir Confortável Tá Algumas pessoas Já me relataram Que não conseguem Fazer intraday Somente Gráfico diário Então isso é importantíssimo É aquilo que o George Comentou ontem Eu estou errado Não Pelo amor de Deus Sua conta Tá positiva Conversei com uma pessoa Eu acho que ele não Tá presente aqui Ele é de São Paulo E Estava presente No Congresso Brasileiro de Traders Em novembro Em São Paulo Ele é de São Paulo E eu conhecia ele Só pela internet E ele veio lá Ó Bateu aqui Eu sou tal pessoa Pô legal A gente começou A conversar Aí A gente foi almoçar Junto A gente foi lá Almoçar junto E aí Enfim na boa Meio Falando assim Tá Eu vou Começando Fazer dois meses Que eu estou Operando sério E tal Eu já vim operando Já mais um ano Mas dois meses Que eu estou operando sério Eu deixei de trabalhar Para viver E eu estou fazendo Uma média de 4% Por semana Né E tá certo isso Né Tipo Eu estou achando Isso demais Mas eu estou fazendo Né Já fazem dois meses Toda semana Estou fazendo Três ou quatro Três ou quatro Né Aí eu disse Cara Tu tá fazendo isso Tu tá confortável Tu tá positivo Eu não tenho nem o que falar Continua Né Continua Né Como diz o amigo meu Se tem crise Que continua Pra ele Tá muito bem Então É a realidade de cada um Né A realidade de cada um Tá Então Nesse sentido É É Leitura Interpretação Me dá a tendência No momento do trade Enquanto No final Tem que ver Como que aconteceu Se não Pela Poucos Pips Ou Muitos Pips Ah Tem uma Tem uma Pergunta aqui Que eu vou responder Com a minha opinião E depois com o Jorge Provavelmente vai ser um pouco Diferente a opinião Tá Pergunta é pra ele Mas eu vou responder Os gráficos Eu vou começar pelo final da pergunta Eu vi um trader Dizer que um par de NZD O SD Se movimenta em média 60 pips Do dia Você tem condição de medir Quanto ele se mexe Quando ele se mexe Coloca lá no gráfico E você tem condição de medir No cursor Ou tu utilizando O indicador Que o Jorge Usa o ATR O ATR tem na internet Aí É bem fácil O Jorge Explicou sobre o ATR Todos os vídeos Do Jorge Tem o ATR Então isso é bom Você aprender Porque Que tu vai entender Se o cara é mentiroso Ou não Entendeu Pode ser que 60 pips Por dia Se movimentam hoje Mas não é Todo ano Aquele movimento Então assim Primeiro Meça a você Você tem condição De tirar Essa dúvida Aí depois Você vai ver Se 60 pips É interessante ou não Tá Depois A primeira parte Os gráficos De 5 e 500 minutos Me dão a tendência No momento do trade Sim Tudo acontece Antes dos gráficos Mais curtos Tu botar 1 minuto A primeira coisa Subir é 1 minuto Depois Representa No 5 Depois no 15 Enquanto os maiores De tempo Vão confirmando O que já aconteceu Eu discordo um pouco O que já aconteceu Porque Nos maiores Também está acontecendo Acontece Que a interpretação É diferente Devo procurar Poucos pips Ou muitos pips Eu acho que Todo trade Que você entra Você já deve ter A resposta Dentro de você Bom Eu vou entrar Comprado Porque eu penso Que ele vai Até tal ponto Ou seja Eu vou ganhar 40 pips Mas se estopar Eu vou estopar Com 30 Por que? Porque você viu Um suporte Uma resistência Você viu Uma média móvel Você viu Algumas definições No gráfico Que te fazem Ater isso Entrar Buscando 100 pips Aleatoriamente Sem saber o porquê Não é legal É legal você fazer A leitura De mercado de interpretação Jorge Se você puder Responder A pergunta 260 Já comigo Ô Jorge Eu estava só esperando Nesse terminar Ô Jorge Viu os gráficos 5 minutos e 15 minutos Me dão a tendência Do momento do trade Enquanto períodos maiores Do tempo Vão confirmando O que já aconteceu É Pessoal Uma coisa que eu quero Deixar clara Para vocês É Acho que isso é importante Dentro dessa pergunta O mercado Eu não sei exatamente Se é assim que se diz Mas eu sempre Eu gostaria que vocês Entendessem A ideia de fractal Isso aqui está no meu curso De Price Action Avançado E eu falo muito disso No curso de Price Action Avançado Fractal O que é fractal? Fractal Não estou falando Daquele indicador Do MetaTrader 4 Fractal Quer dizer que O todo É composto De pequenas partes Iguais Ao todo Nós temos vários exemplos De fractal Como por exemplo Flocos de neve Se você pegar A menor parte De um floco de neve Ela é Extremamente parecida Com a bola de neve A estrutura É a mesma O que está por trás De um boneco de neve É a mesma estrutura Que está lá Na menor parte Do floco de neve O que isso quer dizer? Quer dizer que o floco de neve O boneco de neve Ele é nada mais Nada menos Do que A união de vários Pontinhos desse Que constituem o todo Portanto O todo Que seria O boneco de neve Vamos falar aqui O boneco de neve O todo Aqui no narizão O todo Que é o boneco de neve Ele é composto De várias Pequenas partes Que são iguais Ao todo O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Existe tendência No gráfico de 30 minutos O mercado É um sistema Practal Tudo que funciona No gráfico de um minuto Funciona no gráfico mensal Certo? Tudo que funciona No gráfico de 5 minutos Funciona também No gráfico de semanal Todos os outros períodos Por que? Porque é tudo Feito da mesma Matéria-prima São apenas Representações gráficas Feitas de forma diferente Quando nós entendemos isso Nós conseguimos quebrar Todas as barreiras De nome de candle Ou de movimento Do mercado Certo? Essa é a ideia principal Por trás do meu curso De price action avançado Eu não quero Dar nome aos candles A pergunta Os gráficos de 5 minutos E 15 minutos Me dão a tendência Do momento do trade Não Por exemplo Nós temos aqui Uma tendência de queda No gráfico Diário Para o GPCard E quando o mercado voltar E tocar nesse ponto O momento vai ser De tendência de queda E pode ser Que o gráfico de 4 horas Ainda esteja subindo Portanto qual momento Depende de qual ótica Você está utilizando Ok? Lógico Se você Aí a pergunta Pode ser feita diferente É Se você olhar Gráfico de 5 em 15 minutos Para procurar a tendência Portanto Esse será O seu período De tendência Não que necessariamente Esse seja O que vai te dar A tendência do momento A tendência do momento No mercado Eu não queria muito Falar isso Porque O mercado Vai ficar boiando Mas enfim O que que existe No mercado Qual é O componente Básico do mercado É somente Uma coisa É somente Isso aqui Preço 1.87294 Esse é o preço Que o GPCard Está sendo negociado No momento Todo demais Que nós olhamos Para trás Para o passado São representações Gráficas De como Esse preço Se comportou O que que é o mercado Então É um fluxo Constante Igual uma torneira Certo Uma torneirinha É um fluxo Constante De informação Somente isso Aqui ó E por aqui Sai água o tempo todo Exatamente isso O mercado É uma torneira Que solta preços Nós pegamos Esses preços E encaixotamos Colocamos em pequenas Partes Para a gente Medir Comparar E etc Ok E isso faz Uma diferença Enorme Em como nós Olhamos o mercado Então A pergunta Os gráficos De 5 minutos E 15 minutos Me dão a tendência No momento do trade Depende Se você estiver Focando nesse período Portanto sim Enquanto períodos maiores De tempo Vão confirmando Que já aconteceu Não necessariamente Por causa Que o mercado É fractal E Se você procurar Uma confirmação No gráfico diário Por exemplo Se esse é o seu sistema De negociação Portanto sim Mas Se você for Para o DAX Lá que movimenta Um caminhão De pipo Todo dia Né Deixa eu ver aqui Hoje 145 É isso É Mais ou menos Cada movimento Que o mercado Faz Um gráfico De 5 minutos Ele já Faz esses 20 pips Portanto 20 pips Pode ser muito pouco 30 pips Certo Agora Qual é Poucos pips Eu não sei Se você está falando Do gráfico De 5 minutos Cara 15 10 15 20 pips Pode ser o ideal Mas se você está negociando Um ativo Que movimenta 400 pips Por dia Por exemplo Que tem par Que movimenta isso 10 pips É nada Não compensa É melhor pegar mais Ou muitos pips Ou isso depende da moeda Depende da moeda Eu vi um trader Dizendo que o par NGDUSD Se movimenta Em média De 60 pips Por dia Procede isso Depende Vamos pegar aqui Majors NGDUSD Nesse exato momento O NGDUSD Está movimentando Uma média De 50 pips Por dia Ok Se nós olharmos No gráfico diário Durante essa queda Aqui por exemplo Essa média Aumentou muito Portanto Logicamente As condições Do mercado Mudam Não necessariamente Isso É algo Estático Sei lá Isso aí Outra pergunta Para uma conta Pequena De 500 dólares Por exemplo É recomendável Operar em gráficos Maiores Do que 15 minutos Novamente Depende 15 minutos É um gráfico Que é utilizado Principalmente Como Operação De day trade Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Super bem-vindo Lá na sala Da U-Trading Lá a gente Só responde Pergunta Faz análise E etc Então Eu vou dar uma pausa Nas perguntas Agora E aí a gente Vai continuando Com o estabelecido Ok Portanto Falamos de Confluência de fatores O que é? Pode falar Pode prosseguir Ah tá Beleza Portanto Falamos de Confluência de fatores Que é quando Dois ou mais elementos Acontecem no mesmo tempo No mesmo lugar E apontam Na mesma direção Ok Próximo Passo Que eu determinei Aqui no meu Na aula de hoje Para a aula de hoje É falar sobre as médias móveis Que eu particularmente Gosto bastante Como uma forma Simples De identificar Tendências Eu quero Entrar agora Nessa Na parte das médias móveis Então Deixou Deixa eu fechar Esses Todos esses Vamos pegar aqui Tendência de alta M15 Ok Primeiramente Quem estiver anotando Se quiser marcar alguma coisa Fica à vontade Certo? Estou aqui no GEPUSD Gráfico de 15 minutos Eu utilizo Três médias móveis Eu vou escrever aqui E se você quiser Tirar um print screen Talvez você já conheça Esse sistema Talvez não Mas se você não conhece Vai conhecer hoje Se você já conhece Você vai aprender Alguma coisa nova hoje Pode ter certeza Não, peraí Escrevi errado aqui SMA SMA De 30 Essa aqui SMA 50 E nós temos Uma terceira Se você não fez isso Se você está com a sua plataforma aberta Eu recomendo que você coloque Essas três médias móveis No seu gráfico Certo? SMA Simple Moving Average Ou Média Móvel Simples É a média móvel mais simples de todas De 30 períodos Aplicadas ao Fechamento Que é essa verdinha aqui Média móvel de 50 períodos Simples Aplicadas ao fechamento Essa vermelha Média móvel Simples de 100 períodos Aqui aplicada a esse Essa azul Se você tiver interesse Se você quiser Eu mando o meu template Para você Eu só preciso me mandar um e-mail E eu posso te mandar esse template Ok? Sem De graça Manda o e-mail para mim Que eu mando o meu template para você Já com essas cores dos candles Com as médias configuradas Tudo certinho Inclusive com esse indicador Que eu já vou falar dele Beleza Essas três médias móveis Conforme eu já falei Ao longo do discurso Médias móveis Tem algumas características Uma delas É que uma média móvel Tende a funcionar Como zona de suporte E resistência Se o preço está Fazendo um movimento assim A média está por baixo Significa que nós temos Uma direção de tendência de alta Certo? Alta Tendência de alta A média Tende a funcionar Como zona de suporte Já que o preço está por cima Quando o preço voltar para a média Pode ser que A média segure o preço E mostra para a gente Essa direção E eu utilizo Essas três médias De 30, 50 e 100 períodos Dentro desses parâmetros Ok? Pessoal Se vocês mandarem Aqui para mim O e-mail de vocês Nos comentários Eu não vou conseguir copiar agora Então Manda um e-mail Para mim Um e-mail Vou pensar no seu caso É, mas eu digo O envio do e-mail Fica mais fácil A gente tem o e-mail de todos Não, eu sei Eu sei Já com nós Beleza Se alguém quiser mandar um e-mail Para mim Então está aí Contato Bom, portanto O que acontece Quando nós olhamos Para essas três médias móveis As médias tendem a funcionar Como zona de suporte E resistência dinâmica Ok? Eu tenho seis regras Que eu acompanho Sigo muito de perto Que eu quero ver Na organização Dessas três médias móveis Vou marcar aqui E seria importante Você anotar Em algum lugar Também Primeira coisa Que Que as médias Estejam Apontando Na mesma Direção Segunda coisa Vou colocar tudo Depois Que não haja Cruzamento Entre As médias Terceira coisa Terceira coisa Que o preço Esteja Respeitando A média De 50 períodos Eu gosto de fazer tudo aqui No coisa Que vocês já vão olhando 50 A SMA de 50 Quarta coisa Que o preço Esteja longe Da SMA de 100 Da SMA de 100 Aqui Aqui é o 5 E o preço Esteja Do lado certo Das médias E por último E por último Que cada movimento Se origine Das SMA Ok Bom Essas são as 6 Regras Básicas Para Negociação das médias Que as médias Estejam apontando Na mesma direção Aqui Nesse caso Nesse exemplo Aqui As médias Estão apontando Na mesma direção Sim Todas elas Estão apontando Para baixo Portanto Condição 1 Satisfeita Que não haja Um cruzamento Entre as médias Aqui Nesse caso Aconteceu Algum cruzamento Entre as médias Não Portanto A condição 2 Está satisfeita Que o preço Esteja respeitando A média de 50 Aqui ele deu um falso Com o problema Da média de 50 Mas ele respeitou Maravilha Ok Tudo certo Que o preço Esteja longe Da média de 100 Bom A média de 100 Está aqui O preço está longe Da média O preço está longe Da média de 100 Ok Que o preço esteja Do lado certo Das médias Lógico Se a tendência De queda Que o preço Esteja sempre Por baixo Das médias Ok E sempre É fingível E a certa Condição Que cada movimento Se origine Comece A partir Das médias Isso quer dizer O que? Isso quer dizer Que Quando o mercado Retrair Para as médias Que o espaço Entre as médias De 30 E de 50 Funcionam Como uma zona De suporte E resistência Dinâmica Portanto Quando o preço Retrair Para as médias O espaço Entre as médias Deve segurar O preço E uma tendência Saudável Vou repetir O espaço Entre as médias De 30 E 50 Quando essas Se aplicam Estão acontecendo No mercado Quando essas Seis condições Estão acontecendo O espaço Entre as médias De 30 E de 50 Períodos Tende A funcionar Como uma zona De suporte E resistência Dinâmica Ok Isso quer dizer Que Vamos imaginar Isso aqui É o preço Vamos desenhar Agora Essa aqui Sendo A média De 30 Períodos Essa aqui Sendo A média De 50 Períodos E essa aqui Sendo A média De 100 Períodos Vai estar um pouco Mais longe Sempre Certo Muito bem É importante Para mim Que quando Essas seis Condições Se aplicam Eu sei Que O espaço Entre essas Médias De 30 E de 50 Períodos Tende a funcionar Como uma zona De suporte E resistência Dinâmica Por que Suporte e resistência Porque a tendência De alta Quando o preço Entrar Dentro desse espaço Entre as médias As médias Tendem a segurar O preço Dinâmica Por que Porque ela vai Acompanhar O preço Se o preço Sobe Ela vai subir Então ela vai Estar sempre acompanhando O preço Na direção Predominante Da tendência Estabelecida Ok Portanto O espaço Entre as médias De 30 E 50 Se constitui Como sendo Uma zona De suporte E resistência Dinâmica Quando nós Entendemos isso Logicamente Fica muito mais fácil Muito mais claro Para nós Identificarmos Possíveis Oportunidades Dentro desses Parâmetros O que eu espero Então Pessoal Em primeiro lugar Esse aqui É um sistema Para tendências Para quem quer Fazer operação Swing trade Operações Mesmo que não seja Swing trade Mas funciona Muito, muito bem No gráfico de uma hora E quatro horas Principalmente Ah, dá para negociar No M15? Dá Mas Não funciona tão bem Quanto nesses períodos Ok Uma hora e quatro horas Funciona Maravilhoso Portanto Existe uma tendência Essa aqui É a definição Básica de tendência Pelas médias móveis Existe uma tendência Estabelecida No mercado De acordo Com essas seis condições Desses três indicadores As médias de 30 50 e 100 Portanto Nós temos uma tendência Estabelecida E probabilidade De movimentos Na direção Dessa tendência Quando Essas seis condições Se aplicam O espaço Entre as médias De 30 E de 50 Serve como zona De suporte E resistência dinâmica O preço voltou Para as médias Pode dar continuidade Do movimento Lembrando sempre O que eu falei hoje A respeito Da confluência de fatores Confluência de fatores É importantíssimo Mas mais importante Do que a confluência de fatores É o contexto Onde está acontecendo Essa oportunidade Ok O sistema Das médias móveis Esse sistema Que eu estou falando Para vocês agora Funciona bem Perfeitamente Muito bem Mas ele vai funcionar Melhor ainda Se você souber O contexto Dentro do qual Essa tendência Está inserida Se existe O ponto de suporte Contradictório Em outros períodos E etc Essas coisas Certo? Tudo bem até agora Pessoal Deixa eu dar uma olhada Aqui nas perguntas 274 Diógenes Somente esse Essa template Digo para uso mesmo Sim Esse aqui é o template Que eu uso todos os dias Esse aqui é o meu filhão Com arroz Deixa eu ver o que mais Bom É só isso aí Beleza Portanto agora Nesse momento Não espere Estou falando agora Agora mesmo Nesse 20 horas e 43 minutos Sugiro para você Colocar essas 3 médias móveis Aí No seu template No seu gráfico E assim a gente vai Eu vou dar continuidade Trazendo um pouco mais A Aprofundando um pouco mais Certo? Deixa eu Enquanto isso Ó Primeiramente Eu vou te mostrar Como coloca Caso você não saiba Como colocar Esses indicadores Então Vou colocar o template Normal aqui Poxa menino Deu uma travada No meu computador Eu coloquei o template Errado na verdade Não é isso Que é outra coisa A gente entende Jorge A gente entende Que Estava cansado Assim A gente compreende Cansado É Nada Dormi bastante Para colocar a média Eu parei 25 horas Direto sem dormir Mas eu dormi É tarde Meu filho passou mal E a gente foi para o hospital Mas eu dormi É tarde Aí quando foi Eu deitei umas 2 horas Acordei agora umas 6 Quase que eu perco a hora Para o curso ainda Mas está tudo certo Bom Inserir indicadores Tendência E moving average Ok Clica aí Vai aparecer as configurações Os parâmetros Digita 30 Método Simples Aplicar A close Certo A cor que eu uso Eu uso Lime green Para a média de 30 Tá Ok Está meio É grossa Aqui Deixa eu colocar um pouco mais Inserir Indicadores Moving average Coloca a média de 50 Essa aqui eu uso em vermelho Inserir Indicadores Tendência Moving average E de 100 E essa aqui eu uso Nessa cor Aqui Still blue Ok Bom Beleza Essas são as configurações Da média Então eu sugiro Que você faça isso agora Enquanto isso Eu vou cortar A gravação do vídeo Para não correr O risco de perderem Deixa eu te falar Diógenes Na minha apresentação Caiu aqui Tem mais alguém Aqui que viu Caiu Não está aparecendo Está tudo preto Pode ser que Tá Eu já compartilho de novo Eu acho que é minha internet Aqui também Porque Porque A tua voz Deu uma picada Ah é só minha É só minha É só minha O pessoal está relatando Que é sucesso Tá Eu descompartilhei aqui Vou compartilhar Assim já Tira algum Algum delay Que esteja começando Eu acho que é minha Eu acho que é minha